Música Olá meninas e meninos da Wayman Oi Meninas, nós estamos indo agora para o São Paulo Fashion Week Tá animada mãe? Sim, super É sua primeira vez, né? Primeira vez, tô curiosa A senhora vai adorar, é uma delícia E nós somos convidada pela MAC para acompanhar o backstage Eu tô muito animada também porque eu nunca fiz nada parecido Então eu nunca entrei em um backstage, eu não tenho noção de como é Agora nós estamos aqui com o motorista no carro Estamos indo pra lá E eu vou mostrando tudo pra vocês Bora mãe Vai ser legal mãe, a gente vai juntas Que legal Música Olá galera Chegamos aqui no São Paulo Fashion Week Dá oi mamis Oi Agora nós estamos aqui nesse galpão Olha Ele é gigante, gigante, gigante E aqui atrás tem um óculos muito legal Que eu quero tirar foto, olha Aquele óculos ali A lojinha, olha Tudo bem que tudo é tipo o olho da cara Naquel Uma dor no coração, sabe? Mas tem muita coisa linda, olha Tem várias coisas de decoração Tem vários itens legais Essa é a minha parte predileta Toda vez que eu venho eu gosto de entrar aqui e ficar um tempinho olhando coisa por coisa Olha Ai que amor Olha essas bolsinhas gente Que lindas Nós vamos assistir agora um desfile Esse aqui do Aqua Studio E nós estamos procurando a salinha Porque Ai, você colocou o cabelo no meu olho Porque aqui é bem grande Então aqui nós passamos, olha Pela Glamour Então aqui tem várias salas E aqui é bem grande E nós estamos procurando qual a sala desse decilio aqui E nós estamos procurando qual a sala desse decilio aqui E aí mãe, o que a senhora achou do decilio? Amei, amei Qual o seu predileto? Quase que eu parti ali Ai, agora eu gostei Acho que tem uns três Nós tem um longo lá que é preto e branco Ai, ele era todo transparente aqui na frente Eu super usaria o macacão, gente Preto e branco Eu fiquei doente por aquele macacão Eu colocaria ele agora, sério Agora eu colocaria Ai, e os laços Eu também amo laços E tinha muito laço Minha mãe falou assim Daciele, dá-lhe muito fácil você mesmo Gente, que eu amo laço Partiu colocar laço Porque ficou muito lindo A gente tá andando super rápido Porque nós estamos indo pro backstage agora E já estamos atrasadinhas, né mãe? Sim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu já tô dando uma olhada aqui no backstage, ainda não tem tanta gente, mas já tá chegando vários modelos e elas estão aqui fazendo cabelo, olha. Gente, quem falou que ser modelo é fácil? Gente, eu tava super nervosa porque o meu celular tava completamente sem bateria e aqui, na verdade, eu já tinha visto isso lá no Lola e aqui tem também a opção de você colocar o seu celular e dentro de uma caixinha eu vou filmar cada passo a passo pra vocês acompanharem. Digitando os números, você coloca uma senha e ele fica lá e você volta a buscar depois. E nós, tô aqui com a Jaque, porque é a dona da Mary. Jaque, conta um pouquinho pras meninas de como vai ser feita essa maquiagem. Eu vi que tem bastante brilho, né? Sim, sim, como acho que outras belezas que a gente já viu, né, até agora. Então, brilho voltou com tudo e nessa beleza ele vem na pálpebra superior. Então a gente usou um eye gloss, que tem esse brilho molhado por ser um gloss e também tem umas partículas de glitter, é linda, sensacional. Eu vi, eu vi algumas prontas e tá linda. E a pele? E tem um pouquinho de glitter também, a gente tá usando reflex, gold, aqui na parte de baixo, meio soltinho, como se ele estivesse caindo. E aí o Henrique Martins, ele escolheu aquelas estrelinhas, sabe, de papelaria? E a gente colou algumas, tá super fofo, entendeu? Eu gostei bastante. E a pele? A gente tem visto algumas peles um pouco mais bem feitas agora nesses backstage. E agora aqui na Teca o Henrique fez questão, porque a gente com isso um pouquinho mais, a gente fez uma pele com um pouco mais perfeita, mas ainda natural, tá? Então a gente tomou cuidado com a hidratação, então a escolha da cor também. Então por mais que seja mais perfeita, ainda é uma pele natural, uma pele bem viçosa, bem... é cara de pele boa, assim, uma pele de chique, bem cuidada, exatamente. Blanche cremoso e só. A boca é bem suave também. Tem cor. Tem cor, bem cor de boca natural mesmo. Já tem bastante brilho aqui. Exatamente. Ai, que legal, obrigada. Estão amando fazer, tá super gostoso. Tá lindo, gente, tá lindo. Já acabou com essa correria, por enquanto tá tranquilo, né, nem tanto, mas vai ficar pior, pode descer medo. Agora eles estão fazendo cabelo, umas trancas maravilhosas, e aí vai pra maquiagem. É. Beijo. Meninas, olhem só que maravilhosa a maquiagem. Linda. Estou aqui com a Dani, Daniela Braga, e nós estávamos rindo porque a Dani apareceu na filmagem, assim, do nada, né, Dani? Eu penso do nada, todas as penteadas procurando com a maquiagem. Cadê? Cadê? Eu não entendi que é só. Eu tava perguntando pra Dani, quantos penteados a gente faz por dia? Nossa, são muitos, porque assim, por dia tem 4, 6, 6, são. Assim, eu não tô fazendo todos. Mas, as meninas que fazem, então são 6 penteados diferentes, 6 maquiagens diferentes, 6 unhas diferentes. Que loucura. Mas aí, como que você, pra cuidar do cabelo? Porque, acho que se eu passo um penteado, meu cabelo já fica... Ah, imagina a gente, a trança, depois fixador, depois gel, depois chapinha, depois as cacheadas, imagina. Caraca. Eu, ah, eu tenho uns produtinhos de beleza, mas eu gosto muito de um salão, né? Eu tenho um salão que eu vou bastante, ele cuida muito bem meu cabelo e sempre depois o passion ringer corta as pontinhas dele. Você corta? Não tem como, né? Não tem como. Tem que cortar, né? Caraca. Ó, eu tô dando um negocinho. Uma colchinha. Eu tô dando uma colchinha. Olha aí esse cabelo que perfeito. Olha isso, gente. E corta as pontinhas. Aqui tem mais um sendo finalizado agora. E todas as franjas ficam pra frente, olha. Ficou uma franjinha ali na frente. Meninas, não conseguimos assistir aquele outro desfile, porque nós ficamos no backstage filmando tudo, acompanhando tudo, né, mãe? Sim, sim. O que a senhora achou? Você gostou? Amei, adorei. Gente, eu gostei, mas assim, é bem intenso, assim, porque é uma coerinha pra maquiar, pra fazer cabelo. Agora, você imagina uma modelo. Ela participa de torno de, sei lá, 13 desfiles por dia. São 13 vezes pra fazer aquele penteado, 13 vezes pra fazer aquela maquiagem, sabe? Olha, olha, olha. Tudo bom, dai, eu acho que eu vou lá. Oi, menina! Música Vai! Passe comigo, passe comigo. Eu não tô sorrindo. Ai! Volta agora, volta! Olha, olha gente, o que é isso? Eu tô com 2% de bateria, eu tô desesperada. Tô aqui, galera! A gente tá ao vivo no Periscope. Baixe o aplicativo, essa série vai fazer, a gente dá pra fazer ao vivo. Um beijo, um beijo! Um beijo, galera! Beijo! Tchau! Dá tchau, mamis! Beijo! Beijo! Tchau! Agora tchau aqui que eu vou desligar também. Um beijo! Depois do São Paulo Fashion Week, estou aqui conversando com o Per, tentando descobrir o que fez com que ele se apaixonasse por mim, né meu amor? Uhum! Eu sou delicadinha! Estava morrendo de saudade do meu pequenininho loiro! Você ficou bem? Uhum! Você teve juízo? Uhum! Mamis, vem aqui! Conta aqui pras meninas o que a senhora achou. Eu tô comendo chocolate! Eu também tava comendo chocolate, gente! O que ela achou do São Paulo Fashion Week? Eu acho essa experiência sempre muito legal, gente! Eu sempre tive o sonho de ir até São Paulo Fashion Week, de participar disso tudo! E é muito legal estar por lá! Ainda mais sendo convidada por uma marca que eu admiro tanto! Então, muito, muito, muito obrigada, Maki, pelo convite! Eu amei participar! Eu amei ver as maquiagens de perto! Eu amei ver todas as modelos! Foi uma experiência muito legal! Mamis, e aí, o que a senhora achou dessa experiência? Oi! Adorei! Adorei! Gostou? A mãe fez sucesso, gente! Todo mundo falava assim... Como assim a sua mãe com esse corpinho? Nananana! Nananana! Agora eu tô aqui na minha casa! Eu vou arrumar a mala, gente! E eu tô indo pra Itapitininga daqui a pouquinho! E vou editando esse vlog no carro pra vocês! Porque eu quero que amanhã cedo ele esteja no ar! Me desejem sorte! E, gente! Eu estava morrendo de saudade de gravar vlog pra vocês! Quero muito voltar a fazer isso mais vezes! Talvez eu filme esse final de semana! Vocês gostariam de um vlog do meu final de semana no interior? Comentem aqui embaixo! Clica bastante em gostei! Que se vocês clicarem em gostei e comentarem o que vocês querem... Eu posso gravar o meu final de semana na casa dos meus pais! E a gente vai pra um show bem legal e encontrar primos! E é isso! Dá um beijão! Vocês viram que eu fiz um tour pela casa, gente? Eu não consigo parar e eu fico... Dá um beijo, Bê! Beijos! Tchau! Beijo!